...registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. ... recebidos, e-mails recebidos através do fale com as comissões da senhora Denise Borges de Souza, solicitando informações sobre a tramitação do PLC 6 de 2019. E anotando que é necessário criar políticas públicas de inserção ao mercado de trabalho, não somente para as pessoas portadoras de necessidades especiais, assim como para os seus cuidadores. E do senhor Ivan Ferreira Silva, informando que é cadeirante e que teve seu pedido de redução de carga horária para servidores com deficiência física negado. O presidente informa que foram designados novos relatores para as matérias que se seguem. Projeto de Lei nº 3.842, de 2022, no primeiro turno, deputado doutor Paulo. Projeto de Lei nº 253, de 2023, do primeiro turno, deputado grego da Fundação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.167, de 2021, em segundo turno, de autoria do deputado professor Cleiton, que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Indago ao relator deputado grego da Fundação se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. De autoria do deputado professor Cleiton, o Projeto de Lei nº 3.167, de 2021, reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Fundamentação. A proposição em análise visa reconhecer as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, de forma a garantir a elas os mesmos direitos dessas pessoas. Há diversas normas na legislação brasileira e estadual que estabelecem que pode ser considerado pessoa com deficiência, seja para conceder atendimento prioritário ou outros benefícios. As definições de deficiência nelas constantes levam em conta a repercussão da doença que limite ou dificulte a participação da pessoa na sociedade. Dessa forma, alguém com fibromialgia que apresentar limitações estruturais ou funcionais poderá submeter-se à avaliação para constatar se é considerada pessoa com deficiência e, assim, fazer jus aos direitos e garantias destinados a essa parcela da população. Consideramos, assim, que o projeto em análise pode contribuir para que as pessoas com fibromialgia que enfrentem limitações decorrentes da doença possam manter suas habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. diante do exposto, passo à conclusão e opino pela aprovação do projeto de lei nº 3.167-2021 no segundo turno, na forma do vencido, no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 253-2023, no segundo turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TTH e da Outras Providências. Indago ao relator, deputado Grigo da Fundação, se está em condições de demitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Projeto de lei nº 253-2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, a proposição em tela dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TTH e da Outras Providências. Fundamentação. A proposição em análise visa a criação do selo Empresa Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, TEA, e das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH, para incentivar as empresas a incluírem autistas e pessoas com TDAH em seu quadro de empregados e conscientizar sobre a importância de promover adaptações para atender as necessidades dessas pessoas no âmbito de trabalho das empresas. Após a aprovação da matéria no primeiro turno, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu sugestão da autora da proposição em análise para acrescentar dois objetivos ao projeto, sobre ações voltadas também à não discriminação e acolhimento e de promoção de bem-estar aos funcionários com TEA ou TDAH, ou que tenham filhos com TEA ou TDAH. Concordamos com a ideia central da sugestão e apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Pelo exposto, concluo e opino pela aprovação do projeto de lei 253-2023 no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido, a seguir apresentado. O substitutivo número 1 dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga das Pessoas com Transtorno do Especto Autista TEA e das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e da Outras Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica instituído no âmbito do Estado o selo Empresa Amiga das Pessoas com Transtorno do Especto Autista TEA e das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDH, destinado às empresas que adotem política de inserção no mercado de trabalho de pessoas com TEA e TDH. Artigo 2º, serão consideradas iniciativas favoráveis à inserção no mercado de trabalho de pessoas com TEA ou TDH a reserva de postos de trabalho específicos a capacitação para o exercício de funções de maior remuneração e a promoção ou patrocínio de eventos culturais dirigidos a esse público, entre outros. Artigo 3º, são objetivos dessa lei 1º, valorizar as empresas que promovam a inserção de pessoas com TEA ou TDH no quadro de funcionários. 2º, difundir a importância da adaptação das empresas para a inserção de pessoas com TEA ou TDH. 3º, promover nas empresas a não discriminação e o acolhimento a funcionários com TEA ou TDH ou que tenham filhos com TEA ou TDH. 4º, incentivar as empresas a promoverem adaptações que permitam aos seus funcionários assistirem seus filhos com TEA ou TDH. Artigo 4º, os critérios e a forma de concessão do selo empresa amiga das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA e das pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade serão estabelecidos em regulamento. Artigo 5º, a empresa detentora do selo de que trata essa lei poderá utilizá-la em suas peças publicitárias. Parágrafo 1º, o prazo para a utilização publicitária do selo na forma do CAPT será de dois anos, podendo ser renovado por igual período. Parágrafo 2º, a renovação do prazo a que se refere o parágrafo 1º fica condicionada à adoção, por parte da empresa interessada, de outras iniciativas de inserção no mercado de trabalho de pessoas com TEA ou TDH na forma do regulamento. esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer. Muito obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, sobre a mesa, a proposta de emenda número 1, de autoria da deputada Nayara Rocha. Acrescente-se ao artigo 3º, os seguintes incisos, 3º e 4º. Artigo 3º, promover nos estabelecimentos empresariais a não descriminalização e o acolhimento a empregados que possuam filhos com alguma deficiência que inspirem cuidados. 4º, incentivar as empresas a zelarem pelo bem-estar de seus empregados, conferindo a possibilidade de adequação entre a vida profissional e a assistência necessária aos filhos. Sala das Comissões, 16 de agosto de 2023. Eu declaro prejudicada a emenda por já estar contemplada no parecer do relator, deputado Greco. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.099-2021, em primeiro turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, que institui a carteira de identificação de pessoa com doença rara, CIP-CDR, no âmbito do Estado. Indago ao relator, deputado Denis Cândido, se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, Sr. Presidente. Estou em condição, sim. Aparecer o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.099-2021, Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência. Relatório. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o Projeto de Lei nº 3.099-2021, institui a carteira de identificação de pessoa com doença rara, CIP-DR, no âmbito do Estado. O projeto foi distribuído às condições de Constituição de Justiça e Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, da fiscalização financeira e orçamentária, sendo examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição de Justiça, que esta concluiu pela juridicidade, continuidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por guardar semelhança de conteúdo, foi anexada a proposição nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, Projeto de Lei nº 3.557-2022, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Compete agora essa comissão emitir o seu parecer em cumprimento do disposto do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A conclusão em fase do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.099-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. A seguir, redigindo o substitutivo nº 2, dispõe sobre a inclusão da carteira de identidade ou em outro documento de identificação pessoal, de informações sobre deficiência, doença grave ou outra condição incapacitante ou limitante de caráter permanente. Muito obrigado, deputado Enes. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de Lei nº 462-2023, no primeiro turno, de autoria da deputada Lohana, que autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, e a promover campanhas de conscientização sobre pessoa com TEA no trânsito. Indago ao relator, deputado Enes Cândido, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou em condições, sim, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 462-2023. Assim segue o relatório. De autoria da deputada Lohana, o Projeto de Lei nº 462-2023 visa autorizar o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, a promover campanhas de conscientização para a pessoa com TEA no trânsito. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e defesa dos direitos da pessoa com deficiência de transporte, comunicação e obras públicas, e de fiscalização financeira e orçamentária. Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, por guardar a semelhança do conteúdo, foi anexada a proposição nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, Projeto de Lei nº 525-2023, de autoria do deputado Tiago Cota. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao disposto do artigo 188, combinado ao artigo 102 do Regimento Interno. A conclusão, em face ao exposto, somos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei nº 462-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2, altera o artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segue a leitura do parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 3.283-2023, em turno único, de autoria do deputado Duarte Bechir, que requer, seja formulado, voto de congratulações com o Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção, censa pelos 59 anos de sua existência. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, requerimento de comissão nº 4.089-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A deputada e o deputado que se subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para apresentar ao senhor secretário de Estado de Educação os projetos de leis nº 1.242-2023, dispõe, sobre medida que o combate à violência contra a mulher, nº 1.301-2023, institui o programa Óculos Falantes para Pessoas com Deficiência Visual nos estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de Educação de Bibliotecas Públicas. Sala de Comissões, 12 de setembro de 2023, deputada Ione Pinheiro, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado grego da Fundação PMN, e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Então, o segundo requerimento nós recebemos, requerimento de comissão nº 4.088-2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a importância do fortalecimento das APAES de Minas Gerais. Em especial, no sentido de lhes garantir a destinação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2024 e dos exercícios seguintes. Salas de Comissões, 12 de setembro de 2023, deputado Coronel Sandro PL. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora vou passar a presidência ao deputado grego para ler o requerimento de minha autoria. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados doutor Maurício e do deputado Duarte Beixi. Requerimento de Comissão nº 3.968, barra 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que estes subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais. Sejam encaminhadas aos vereadores Fred Wilson de Almeida Júnior, Fabiano Santos de Moraes, Rafael Oliveira Leite, Reginaldo Santiago dos Reis e Marcos Fabiano de Carvalho da Câmara Municipal de Bom Sucesso as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a falta de professores especializados na rede municipal de ensino para alunos com deficiência. Notadamente, a situação registrada no município de Bom Sucesso. Para conhecimento, sala das comissões. Em votação, requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Temos um outro requerimento de comissão número 3517 barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Quem subscreve é o deputado doutor Maurício. Este deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 3º A do Regimento Interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde CESA em Belo Horizonte pedido de providências para que a lei federal 14.624 barra 23 promulgada em 17 de julho de 23 que estabelece o uso nacional da fita com desenhos de girações como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas seja colocada em prática pela rede estadual de saúde. A distribuição dessa fita de forma gratuita pela Secretaria de Estado de Saúde se torna um recurso fundamental para disseminar a mensagem de sensibilização e apoio às pessoas com deficiências ocultas em todos os cantos do nosso estado. Ao tornar este símbolo amplamente acessível estaremos promovendo a conscientização sobre as necessidades e desafios enfrentados por este grupo da população além de fomentar uma cultura de inclusão e respeito. Sala de comissões Indago em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado doutor Maurício. Eu quero agradecer aqui os trabalhos do deputado Grego e do deputado Enes e antes de encerrar convidá-los para a quarta-feira da semana que vem dia 20 de nove a nossa audiência pública a pedido do deputado Grego sobre empregabilidade das pessoas com deficiência. Eu acho de importância fundamental essa audiência. Convido a todos para estarem aqui e logicamente teremos palestrantes aqui muito competentes. E cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.